Calça afogada, notas no meu bolso, vários blocos, eu preciso andar com o cinto Me lembro quando eu nem tinha passagem pra ir pra batalha, hoje eu me sinto rico E ela paga pra mim ver eu vivo, me matando por dinheiro vivo Esses copos querem do minha alma, mas não adianta, eu sempre sobrevivo Temos aqui representante do Pernambuco, Gullio Na minha esquerda, representante do Bahia, Black Gullio começa, é isso mesmo? 30 segundos de neve de ataque, quero ver geral, dá a mão pro ar Vem, 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 vem Oxê, oxê É só pra ver se vocês estão ligados, é só pra ver se vocês estão corrigados Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Quero ver, eu quero ver Caique Quem vai escorrer? Caique Wow, 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 wow É isso É até meu irmão Black que tá na minha frente, mas rima que eu faço você não vai bem Sabe por que você não tem essência de Black? Você não é o alien Vem que eu faço rima até mostrando Esse cara agora eu falo sério Você fala que 2020 é teu ano 2020 É pouco pra quem é a tanta do século, pô Prega a rima que eu mesmo faço Mano, você é cabaço Sabe que eu mostro freestyle Vai chorar igual chafariz Tudo que tu tenta fazer Hoje aqui eu já fiz Porque eu tô fazendo rap, improvisando E você não tá acompanhando, mostrando que no freestyle Sua raiz, não esqueço do Nordeste É isso que eu falo, né? Alto Porque eu sempre represento as minhas raízes Não paguei pau quando eu vim pra São Paulo Vem família, vem geral Vem família, vem geral Vem, 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 vem Olha só, olha só, olha só, olha só, olha só Tá tranquilo, mano, que eu encaixo nesse beat Até porque pra te matar pra mim é muito suave Sabe que agora você não rima sem limite Porque fazendo freestyle é que você bateu na trave Esse cara aqui falou que eu não sou alien Só que nessa rima que ele bateu na trave Claro, mano, que eu não sou alienígena Eu sou black alien e você já bateu na nave Claro, cara, que você agora tá nascido um passo Caramba, sozinho, você não ataca Ele é raiz, só que a zima é brincadeira Raiz de macaxeira e sua raiz tá fraca Mano, sabe que agora aqui você não rima Calma, camarada, que sozinho é cabresto Ele falou que 2020 é meu ano Você ganha de ano em ano, o seu título é bisesto Isso dá pra entender Calma que agora aqui eu vou te responder Sabe, camarada, que você não tem raciocínio Por isso que nessa batalha aqui eu vou te vencer Barulho para cima, dergulho Black 1 a 0, black Braca, peça e filha E aí rapaziada Joga a mão pra cima e não me undade mesmo Todo mundo, tô olhando pra você Vem geral E aí mano, joga a mão Olha só, olha só Esse cara que falou que é atleta do século Mas calma, que seu argumento você nem repensa Você é atleta do século, eu não sou a depressão É que você é um século e a própria doença Já que você não rima, o verso é bem atrativo Por isso que meu conteúdo aqui é bem reparado Você é atleta, eu sou espetáculo Obstáculo é só um detalhe pro atleta bem preparado Por isso que eu sigo aqui rimando, cara Você é atleta do ano, só que eu sigo já te matando Não tô em 2020, tô anos 3000 Hoje eu causei sua morte, renascença Nostradamus Meu amigo Black falou até de Nostradamus Mas hoje é poucas poucas na tua cara, assim que nós tratamos Rima que boa que eu faço Vem que eu tô fazendo freestyle e o teu brilho que é opaco Sabe por que tu não é o bolo dessa cereja Faladinha no bissexto, basquete hoje é bissexta Rima que eu sempre acerto Eu tô demonstrando que no rap meu mano eu levo isso a sério Porque tá ligado eu sou empírico 2020 se esse for pode cancelar o ano lírico Verdade que é essa que eu sempre demonstro Eu tô fazendo freestyle e demonstrando que aqui Sabe por que a rima tu que é paia Não vou te chamar de braia Porque no freestyle você não é conde Sabe por que no freestyle agora tu é paia Se falar de braia, você aqui é só o coube Essa fagulha pegou fogo, não pegou fogo, não deu Vamos lá galera, por ordem de rima Barulho para as rimas de Black Gullio Facilitar mãos para Black Quem gostou das rimas de Black levanta a mão Mãos para Gullio Black Levanta a mão quem gostou do Black Gullio Se fosse para o terceiro já tinha dado Já tinha dado Quer que conta a mão? Então vamos lá Mano, mãos para Gullio Mãos para Gullio Vamos lá Começar Você vai ser o último, beleza? Vamos lá, vamos começar aqui Um 121 para o Gullio Vamos lá Bastante gente Vamos lá Mãos para Black Vamos lá Começar aqui com você, fechou? Ajuda no grito, mano Porque eu perdi mó tempo, mano Mó dor de cabeça Black, próxima fase O Gullio do Família Muita satisfação pessoal Muito obrigado, tá ligado? Estou voltando para a minha terrinha quarta-feira já Então muito obrigado pela recepção Muito obrigado por tudo Eu vou vir mais vezes Se Deus quiser Mês que vem talvez eu já possa estar aqui de novo Mas muito obrigado mesmo de coração Isso foi muito especial para mim Satisfação muito grande E só para terminar de verdade Quem tiver com o celular Alguém grave isso aí, por favor Só para eu voltar muito feliz MC quer MC Tem que manter o proceder Batalha né rolê Batalha né rolê MC quer MC Tem que manter o proceder Batalha né rolê Batalha né rolê Satisfação muito obrigado Eu tô dando meu tomo Eu quero ver Hoje eu vim pra matar loco Eu me sinto bem Se quer rima Tento tipo M Nem matando papadoc O que vocês querem ver MC não fica em choque Eles falam eu nem ligo Eu digo pro inimigo Pode deixar comigo O pai que tá no toque Eles quer hip hop Muita gente Gama com os amigos Eu faço o que a gente Tchau